Música Nos bailes da minha terra, nos pantangos e galpão Onde o gaúcho e a prenda, levanta a poeira do chão O gaiteiro da floreia, essa pega um valeirão Pois é assim que começa o fandango no rincão Pois é assim que começa o fandango no rincão E lá pela meia noite, já se vai a madrugada Hoje pra mim tudo é festa, tô feliz nesta noitada Mas tem cuera que está triste, que perdeu a namorada Mas eu caio de amor, nos braços desta malvada Mas eu caio de amor, nos braços desta malvada Por isso é que sempre digo, falo com sinceridade Que custei me acostumar, viver aqui na cidade Lá é tudo diferente, se anda mais à vontade Pois é assim desse jeito, que se tem felicidade Pois é assim desse jeito, que se tem felicidade Adeus, adeus minha gente, eu vou dar a retirada Mas levo no pensamento, até no fim da jornada Só deixo muitas lembranças, da minha querência amada Dentro do peito a saudade, daqueles tempos e mais nada Dentro do peito a saudade, daqueles tempos e mais nada Dentro do peito a saudade, daqueles tempos e mais nada